Bom, meu nome é Rodrigo, eu falo aqui de São Paulo, como vocês podem ver. E que Brasil que eu quero para o futuro? Bom, deixa eu ver, eu não quero muita coisa não. Não quero. Ah, mas não quero. Eu só quero que o São Paulo pare de perder para o Corinthians, só isso. Para de perder para o Corinthians. Vocês estão envergonhando a gente. A gente não aguenta mais.